Oi gente, meu nome é Fernanda Lanzarim, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Essa conversa é resultado de uma parceria entre a FNA e o CalBR, com a participação e colaboração do CEAL. Na conversa de hoje, nós vamos debater o alcance das políticas públicas e o Estatuto da Cidade. As cidades do futuro são construídas hoje, por isso é fundamental que a sociedade comece a fomentar o planejamento urbano urgentemente. Olá, eu sou Carlos Eduardo Nunes Ferreira, vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, e queria dar as boas-vindas a todos que nos assistem, dar as boas-vindas aos nossos convidados. A Federação Nacional de Arquitetos convidou representantes de várias entidades para esse debate sobre as cidades e o futuro. Aqui, no alto da tela, existe um QR Code, onde vocês poderão acompanhar um pouco dessa bela história de lutas da Federação Nacional dos Arquitetos, em nome da profissão dos arquitetos e urbanistas no Brasil. Na primeira parte dessa mesa, nós falaremos sobre o Estatuto da Cidade, que foi sancionado em 2001, portanto completa 20 anos agora. 20 anos se passaram, nós gostaríamos de fazer essa reflexão coletiva sobre o impacto da legislação no planejamento das cidades brasileiras. Para isso, vamos agora assistir a um documentário sobre o tema produzido pela Federação Nacional dos Arquitetos. O Estatuto da Cidade é uma das mais importantes peças desse arcabouço legal conquistado no último ciclo democrático que eu diria que se iniciou em 1985, com o fim da ditadura, e terminou em 2016 com o golpe parlamentar que destituiu a presidenta Dilma Rousseff. No entanto, esse arcabouço legal, avançado, ele não dialoga com a realidade brasileira. Ele mantém uma certa distância. É um discurso distante da praxis. Frequentemente, nem mesmo no judiciário, a legislação urbanística é conhecida. Nós conseguimos chegar à Assembleia Nacional Constituinte com uma emenda popular assinada por 131 mil eleitores no Brasil e protagonizada por várias entidades, entre as quais a Federação Nacional de Arquitetos, que teve um papel muito importante. Vocês imaginem o que era, anos 80, sem internet, sem WhatsApp, sem Instagram, nós conseguimos fazer um movimento nacional, recolher 131 mil assinaturas de eleitores, nós tínhamos dois incríveis colegas, que foram o Zezé Ribeiro, ex-presidente do IAB da Bahia, e o Clóvis Ingel Frites, que nos representavam no Congresso Nacional como deputados federais e que nos ajudaram muito. Então, a defesa dessa emenda na Assembleia Nacional Constituinte fui eu que fiz, muito honrada pela escolha dos meus pares. Só que nós demoramos 13 anos numa queda de braço com o setor imobiliário para aprovar a regulamentação que veio por meio do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei muito avançada, foi festejada no mundo inteiro, nós até invertemos o processo de importação de ideias, exportamos ideias com as prefeituras democráticas, com o nosso arcabouço legal, nesse período da década de 80, 90, e nós achamos que tudo ia mudar com essa legislação. Mas isso não aconteceu. O projeto de lei do Estatuto da Cidade foi apresentado pelo senador Pompeu de Souza, de quem eu era assessor, em 1989, logo após a promulgação da Constituição. Durante a tramitação do Estatuto, ele perdeu, em grande parte, o sentido conceitual de princípios com que saiu do Senado, os princípios do direito à cidade. E ficou mais centrado em fornecer instrumentos para os municípios executarem a política urbana. O que, em certo sentido, não é ruim, desde que esses instrumentos sejam bem usados, no sentido do interesse popular. Mas não tem sido, pelo menos em grande parte. A verdade é que, nesses 20 anos, a gente percebe que esses instrumentos têm servido em uma medida além da conta ao interesse desse grande capital urbano. A luta pelo direito à cidade é algo que é um movimento que existe desde o começo da FNA. A luta pelo direito à cidade, a discussão do direito à cidade, ela vem desde a fundação da FNA e dos sindicatos. Antes da Constituição de 88, a FNA liderou uma campanha chamada O Grito da Cidade, que foi uma campanha que durou dois anos e foi uma prévia da discussão do que deveria ser incluído na Constituição de 88. Com a aprovação da Constituição de 88, a FNA se debruçou em como traduzir aqueles artigos da Constituição no Estatuto da Cidade. Com a aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001, a FNA se debruçou na implantação desses instrumentos, avaliou que para que esses instrumentos fossem de efetivo uso dos municípios, a gente precisaria fazer um trabalho de conscientização e capacitação dos municípios. Então, a FNA fez, junto com o Senado Federal, junto com o Conselho de Fiscalização Profissional, várias ações de capacitação dos gestores municipais, mostrando a importância do arquiteto, a importância daqueles técnicos necessários para implantar esses instrumentos. Foi a nossa visão estratégica de como fazer os instrumentos do Estatuto serem implantados pelos municípios. O momento histórico que foi a sua aprovação, em 2001, considerando todos os movimentos de mobilização que ocorreram nos 13 anos que ele tramitou no Congresso Nacional, desde a Constituição de 88. Na Constituição de 88, houve um movimento para apresentar uma emenda popular da reforma urbana, que tinha como foco os direitos urbanos, a gestão democrática da cidade, o condicionamento da propriedade urbana à sua função social como principal elemento de uma política de desenvolvimento urbano, e o reconhecimento da posse social para fins de proteção da moradia da população que vive nos assentamentos informais. E esse movimento da reforma urbana seguiu todo o processo político de elaboração do Estatuto da Cidade, que levou quase 13 anos para ser aprovado. Muitas vezes o Estatuto da Cidade tem sido atacado, e um monte de emendas ao longo desses anos na Câmara dos Deputados, no Senado, tem tentado descaracterizar um aspecto mais importante que a gente considera desse instrumento, que é a pactuação de uma cidade mais justa, que reduz as desigualdades, que possam enfrentar os grandes desafios urbanos que a gente vive. Mas eu queria destacar também a questão da participação popular, porque acaba sendo onde também a gente tem tido mais força, mais necessidade de fazer lutas para conseguir implementar. O Estatuto da Cidade vai consolidando, que vem em uma série de legislações dessa mesma época, a exigência da participação, que a participação não é uma concessão do poder público, mas ela é uma exigência. Então, os movimentos populares e os movimentos de moradia, especialmente, a União dos Movimentos de Moradia, a Central de Movimentos Populares, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, então, fazendo aí uma referência aos movimentos nacionais, eles lutaram palmo a palmo para garantir nas cidades brasileiras o direito à cidade, garantir na cidade brasileira o mínimo de condição de vida para o nosso povo, para o povo poder se sentir mais incluído nas cidades. Mas, mesmo assim, a gente pode dizer que as cidades que foram construídas nos últimos anos não é uma cidade para o nosso povo, não é uma cidade que garante o nosso direito de forma plena, não garante o nosso direito de forma inclusiva, não garante a justiça da nossa cidade, né? O que é esse direito à cidade? O direito à cidade pode ser entendido como um direito coletivo dos habitantes das cidades a desfrutarem de forma equitativa os bens materiais e simbólicos que traduzem a ideia de cidade. Então, as infraestruturas, os serviços, ele engloba o direito de acesso à terra, a moradia, o direito ao lazer, uma série de direitos urbanos. Esse direito também nos lembra que as populações urbanas têm a legitimidade de se organizarem coletivamente para lutar pela implementação de políticas públicas garantidoras do direito à cidade. De um lado, é muito difícil e todo mundo que tentou fazer debates públicos com o plano diretor percebeu a dificuldade de se abrir um grande debate público com uma enorme participação num instrumento que tem uma linguagem que não é a linguagem do direito à cidade, não é a linguagem da qualidade de vida cotidiana, mas sim uma linguagem imobiliária, basicamente. E a gente vê hoje que algumas das questões básicas, essenciais do estatuto, como, por exemplo, o IPTU progressivo, continuam sendo praticamente um sonho na imensa maioria das milhares nos milhares de municípios do Brasil. Da mesma forma como a obrigatoriedade do plano diretor, também, embora acolhido ou abraçado por inúmeros municípios, ainda não se constitui exatamente numa ferramenta de ordenamento ou de impedir o desordenamento das nossas cidades. Então, sem democracia, é muito mais difícil implementar qualquer lei, qualquer item, quanto mais uma lei como o estatuto da cidade que envolve toda a população, envolve todas as forças, envolve interesses contraditórios e que tem que lutar entre si. linguagem ouened ou 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 A CIDADE NO BRASIL Não no sentido de fazer um julgamento, serviu ou não serviu, mas no sentido de entender o processo contraditório de implementação, o quanto os planos diretores e os instrumentos viraram mais uma plataforma de luta e jamais substituem a luta e a resistência da maior parte da população pelo direito à cidade por se afirmar como cidadão de pleno direito. Uma luta que absolutamente não está concluída, está apenas começando no nosso país. A gente sempre diz que o Estado da Cidade, os planos diretores, não pode ser um cardápio, né? Onde cada gestão escolhe o que aplique e o que não aplica a sua conveniência. E que a gente precisa sempre estar lutando, né? E é isso que o movimento popular fez ao longo desses 20 anos para que a gente conseguisse botar na prática, colocar de fato nas cidades o que a lei prevê. O direito à cidade não deixa de ser uma plataforma de luta, mas a gente não pode esquecer que por conta do Estatuto da Cidade, ele tem hoje juridicidade. O direito à cidade, para mim, é o direito à vida. Uma vida sem as restrições das necessidades básicas, uma vida que não seja pautada pela desigualdade e uma vida que garanta a sociabilidade que cada um, cada uma quiser. A grande lição da professora Ana Clara Torres Ribeiro, ainda no período em que essa proposta de instrumentos legais estava sendo construída para ser levada à Assembleia Nacional Constituinte, que lembrava que direitos sem instrumentos são direitos inexistentes. Mas instrumentos sem sujeitos sociais são apenas folhas ao vento. Essa reflexão de imensa atualidade nos leva a considerar que para a implementação desses instrumentos é preciso recuperar a nossa capacidade de mobilização social e política. transformar o plano diretor, o plano normativo em plano de ação, que o plano diretor comprometa o investimento público e implemente a função social da propriedade prevista na nossa Constituição e prevista no Estatuto da Cidade. Mas a lei por si só não garante o direito. É a luta que faz a lei. É a luta que faz a construção de uma cidade mais justa e mais inclusiva. O nosso direito vem quando o povo faz a luta, quando o povo está na rua fazendo a luta pelos seus direitos. Aquele jeito, o povo está na rua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Presidente da BAP, Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas Co-líder do grupo de pesquisas YBI, Estudos Fundiários, Políticas Urbanas, Produção do Espaço e da Paisagem Luciana tem mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP Também é coordenadora do Grupo de Trabalho de Planejamento dos Parques Urbanos de São Carlos e colaboradora da Rede Quadro do Paisagismo no Brasil e de projetos temáticos desenvolvidos pela rede com apoio da FAUSP e do CNPq Temos também o prazer de receber Walter Gustavo Linsmaier que é o segundo vice-presidente do Conselho Superior de Institutos Arquitetos do Brasil do Paraná e conselheiro titular do CAL Paraná Formado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário do Triângulo e mestre em Gestão Urbana pela PUC do Paraná tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em Planejamento Urbano e Regional, Habitacional e Ambiental Participou da coordenação e elaboração de 30 planos diretores municipais no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais Pelo Docomomo, temos aqui Paulo Vidal vice-coordenador do Docomomo Rio é funcionário de carreira do IFAM do qual foi coordenador técnico da Superintendência do Rio de Janeiro e assessor da presidência no restauro do prédio do MEC Palácio Gustavo Capanema é arquiteto e urbanista formado pela FAO UFRJ mestre em Conservação e Restauração do Patrimônio Cultural pelo PROARC da FAO UFRJ professor assistente no curso de Arquitetura Urbanista e Urbanismo da Universidade Veiga de Almeida foi diretor do INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e presidente do Conselho Estadual de Tombamento tendo sido também coordenador do patrimônio cultural da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e a nossa representante, sempre muito bem-vinda à FENEA estamos aqui com Nicole Braseiro que é, compõe a atual diretora de ensino, pesquisa e extensão da Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, FENEA e integra a comissão de revisão do projeto de orientações aos escritórios modelos, POEMA é estudante do oitavo semestre da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde está como pesquisadora voluntária no Laboratório de Narrativas Urbanas Margem Lab e colabora no Diretório Acadêmico DAFA da URGS e no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo EMAL da URGS Bem, já que estão todos apresentados esse time de representantes das entidades de arquitetura e urbanismo do Brasil vamos ao nosso debate eu gostaria, no vídeo nós vimos várias falas sobre o Estatuto da Cidade de pessoas ligadas em diferentes níveis direto ou indiretamente a própria elaboração do Estatuto e suas consequências na verdade, eu gostaria de fazer um comentário que existe uma certa concordância que a legislação brasileira é bastante avançada em alguns critérios em alguns elementos eu destacaria, por exemplo, o instrumento das áreas ou zonas de especial interesse social que eu reputo como uma estratégia jurídica que legaliza o informal que eu acho bastante elucidadora e bastante estratégica, como falei para o desenvolvimento das comunidades mais carentes mas eu queria saber de vocês nas áreas específicas de vocês quais vocês acham que foram os ganhos e o que realmente ficou faltando essa que é uma construção dos movimentos populares mas obviamente 20 anos depois existem questões que devem ser colocadas hoje que não estavam, digamos assim, na mesa 20 anos atrás ou questões que vocês acham que de fato na origem do documento ficaram faltando eu começo aí pela Luciana Schenck da ABAP Luciana, prazer estar com você Boa tarde, boa noite eu agradeço a oportunidade de estar aqui e a companhia de vocês também e dentro da sua pergunta eu acho que a ideia de que o Estatuto da Cidade então, deva ser comemorado nos seus 20 anos é uma prerrogativa, é uma obviedade a gente de fato conquista muitas coisas a ideia do direito à cidade ela nasce dentro dessa nova Constituição que temos em 88 e que viabiliza e se viabiliza realmente a partir da ideia do Estatuto a ABAP enquanto associação que reúne os arquitetos que tratam da paisagem tem como prerrogativo o fomento da profissão da atividade profissional uma das nossas atividades profissionais é essa justamente e também a questão do ensino e formação dessa dimensão da nossa prática profissional dentro das nossas práticas contemplamos questões ligadas à infraestrutura e também as questões de lazer de preservação de cultura de história de memória ou seja quem usa os óculos da ABAP vê tudo paisagem eu vou deixar esta parte da paisagem que diz respeito ao patrimônio para o colega Paulo comentar porque imagino que ele vai tocar nessa dimensão e vou me ater a esse sombreamento que acontece a partir do Estatuto da Cidade em relação às questões ambientais e as questões de fato do próprio Estatuto do Plano Diretor desculpe o Estatuto tem o Plano Diretor como principal instrumento que abrange o município e ali também está presente o zoneamento ambiental que tem regulamento próprio esse sombreamento é um desafio porque o zoneamento ambiental tem a bacia hidrográfica como sua unidade de planejamento e o Plano Diretor ele tem outras prerrogativas ou prerrogativas que possam ser desenhadas pelo próprio município então vocês vejam aí que a questão da paisagem dentro dessa expectativa mais ambiental mais ligada ao ambiente as questões de infraestrutura verde de soluções baseadas na natureza toda essa perspectiva contemporânea do tratamento da paisagem não está contemplada dentro desse movimento que gerou o Estatuto da Cidade talvez por conta de uma questão temporal mesmo essas coisas todas estavam de algum modo se moldando nesse momento e eu acho que a falta disso se materializou nas nossas cidades nesse tempo todo e de qualquer modo este foco exacerbado na cidade e não nas questões da região e do município é para nós da paisagem um grande problema dentro do Estatuto Obrigada Walter a Luciana tocou num ponto que é aí a sua área de atuação os planos diretores municipais então eu queria que você desse aí sequência desse debate de que maneira o Estatuto da Cidade teve ressonância nos planos que você trabalhou que você desenvolveu enfim vamos lá Olá agradeço a oportunidade em nome do IAB Cadu a Luciana fez considerações interessantes eu só queria lembrar e fazer uma recapitulação breve o Estatuto da Cidade 20 anos comemora ou ele celebra a criação de um marco um direito conquistado pela história nossa da evolução do nosso país poucos foram as nações que tiveram a matriz no território mudada de forma tão rápida e repentina como aconteceu em meados do século passado o Brasil começa o século 20 como um país rural essencialmente rural ele passa por uma urbanização ele passa por um processo de mecanização isso tudo culminando com uma grande guerra mundial dividida em dois episódios e a população deixa os campos e vai para as cidades num país que não tinha como o hábito o planejamento não estava preparado para esse contingente muito grande meados do século passado mais ou menos da década de 60 isso se torna tão latente e tão grande que começa o movimento de reformas urbanas do qual IAB FNA e tantas outras entidades e nós arquitetos urbanistas entendemos ser tão importante o estatuto da cidade eu entendo ele como um grande compêndio aonde a gente teve além das dificuldades da falta de planejamento da nossa história como nação a gente também teve casos exitosos Curitiba emprestou uma série de por exemplo na minha cidade alguns exemplos exitosos do Jaime Lerner a equipe do IPUC o Jorge Wilhelm entre outros e assim aconteceu em vários locais São Paulo também teve êxitos interessantes na região nordeste também Recife Bahia então o estatuto ele é um momento em que a gente consegue fazer esses casos exitosos no compêndio empresta como um direito que as pessoas criam que podem utilizar e eu acho que assim as coisas mais importantes que acabam acontecendo são alguns pilares primeiro temos que planejar temos que nos planejar projetar a gente cria também um outro pilar muito importante que é a questão da gestão democrática participativa a cada 10 anos nós como cidadãos nas nossas cidades 5.570 municípios do Brasil naqueles priorizados que o estatuto coloca com mais de 20 mil habitantes a região metropolitana grandes empreendimentos etc nós temos que discutir a cidade e eu acho que a Emília Maricato a Raquel Rolink toda aquela questão do movimento do Ministério das Cidades é uma é uma ascendente de rever o nosso meio de viver e o Brasil se torna um dos primeiros países e continua sendo um farol não só por ter o estatuto como regras interessantes mas nós somos um país extremamente urbanizado a China está começando a fazer isso agora nós já fizemos só que eles já aprenderam com os nossos erros então a gente cria um momento um fórum em que a sociedade é conclamada para discutir qual é a cidade que a gente quer o que ela tem de bom o que a gente pode melhorar isso numa rotina de cada 10 anos eu acho que talvez o maior legado e a grande dificuldade que a gente tem nesse um dos pilares é justamente fazer valer a obrigatoriedade de ser cumprida uma lei e um rito e um direito eu vou dar um exemplo no Paraná nós temos um estado presidiado nós temos cerca de 95 a 98 dos municípios com planos diretores não importa se ele tem 3 mil habitantes já fiz plano diretor com cidade o município é 3 mil habitantes mas é uma forma de se planejar e aí isso ajuda o estado a planejar o orçamento e tudo mais mesmo assim há momentos em que a legislação é alterada o processo participativo não é dado a população a participar discutir e tudo mais e ela poderia ser um pouquinho mais exigida pelo ministério público pelos gestores etc mas com certeza é um grande legado a nossa nação e que o Brasil pode dar ao mundo é isso que bom Walter que você vê assim na prática no teu exercício profissional os bons reflexos do estatuto da cidade Paulo a Luciana já te passou de certa maneira a bola do grande tema do patrimônio e hoje eu acho que cada vez mais tem-se que embora como já disse já disseram na França que o brasileiro é condenado ao moderno aquilo que é novo muito se entende que fazer a recuperação de imóveis o chamado retrofit ou valorizar as áreas mais consolidadas e o nosso patrimônio também está cada vez mais na agenda tanto da prática profissional quanto do próprio ensino então como você abordaria pelo prisma do patrimônio esses 20 anos do estatuto e o que poderia ter sido incluído lá atrás ou o que poderia ser atualizado nesse aniversário vamos chamar assim boa noite a todos aos participantes da mesa e também agradeço o convite feito ao Docomomo para participar dessa discussão muito interessante e pertinente dos 20 anos do estatuto das cidades Luciana falou da questão da paisagem e eu como representante do Docomomo Rio de Janeiro apesar da paisagem do Rio de Janeiro que é a primeira paisagem considerada patrimônio mundial na categoria de paisagem cultural composta por vários elementos do patrimônio moderno o parque do Flamengo o calçadão de Copacabana de Roberto Bulemax e realmente a gente precisa de instrumentos de gestão dessa paisagem que vão desde legislação urbanística até as questões mais relativas ao meio ambiente visto que o Parque Nacional da Tijuca está incluído nessa área tombada e o que acho bastante importante é que o Estatuto das Cidades ele realmente propicia alguns instrumentos para melhoria não todos a gente a partir dessa gestão pioneira que é desse patrimônio mundial alargado com um olhar sobre a paisagem teremos que evoluir nessa nesse olhar de gestão do território com base numa paisagem então não vou me alongar nisso porque talvez Luciana tenha mais a colaborar do que eu eu vou voltar para esse recorte que o Cadu colocou do patrimônio como um todo dentro do Estatuto das Cidades está prevista a questão da proteção e da fruição democrática do patrimônio como elemento simbólico que ajuda na questão da relação do cidadão com a sua cidade então esse direito à cidade também é um direito aos elementos simbólicos dessa cidade então e a história dessa cidade então você tem ali já apontado a necessidade de ter esses instrumentos mas o que a gente vê é que muitos desses instrumentos precisam ser depois respaldados por uma legislação municipal e aí aí é que mora o problema porque essa legislação municipal depende município a município do entendimento dos legisladores locais da necessidade da discussão né de ter uma lei municipal para poder implementar esses instrumentos do Estatuto da Cidade então apesar deles existirem poucos municípios têm a legislação suficiente para operacionalizar o próprio Estatuto então por um lado os planos diretores são feitos mas por outro lado muitas vezes eles refletem os instrumentos do Estatuto das Cidades mas não chega a ter uma legislação municipal que viabilize a implantação ou o uso desses instrumentos maravilha agora vamos para a Nicole Nicole eu peço que você fale dos últimos 20 anos mas você como representante dos estudantes pode falar dos próximos 20 anos como você analisa o papel do Estatuto dos 20 anos que se passaram e como estudante como é que você projeta possíveis novos ganhos do Estatuto para o momento em que você se tornar uma profissional da arquitetura e se você vê rebatimento do Estatuto no ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil ótimo essa deixa muito obrigada pela oportunidade de estar aqui representando toda uma federação de estudantes e eu acho que justamente venho falar do ensino também e da possível prática profissional dos próximos anos eu trago uma experiência enquanto institucionista popular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também como representante da FENEA que é o entendimento de que o Estatuto é de grande importância como Betânia falou para a judicialização e para a legislação que dê instrumentos necessários para a luta pelo direito à cidade e isso é inegável é muito interessante quando o Walter fala que outros países têm o Estatuto da Cidade do Brasil como um exemplo do que fazer e do que não fazer mas ainda assim muito positivo ainda que tenha lacunas que mudem ao longo dos anos mas eu acho que pela experiência que eu tive dentro das favelas que a gente chama vilas em Porto Alegre principalmente o contato que eu tenho com os outros estudantes do Brasil a gente entende que boa parte da população das nossas cidades não sabe o que é o Estatuto da Cidade e aí a gente começa a entrar nisso de que as leis são muito importantes mas elas têm um problema fundamental que é a sua própria linguagem a linguagem como bem disse Raquel Ronique no documentário dos 20 anos de Estatuto da Cidade a linguagem é a do mercado imobiliário é a de quem tem acesso e recursos a linguagem das leis não é a linguagem popular não é a linguagem do direito da cidade então a gente já tem aí um grande problema como que as pessoas vão reivindicar e vão cobrar os seus entes públicos devidamente se elas nem sabem os direitos que elas têm e aí nisso eu também entro com uma crítica à nossa profissão e também como eu vejo as universidades é que o Estatuto está aí desde a Constituição sendo pensado e lutado por movimentos sociais mas o embasamento do currículo na arquitetura e urbanismo não muda pelo menos 30 anos basicamente três décadas então a minha perspectiva é que se a gente não mudar primeiramente o ensino da arquitetura e urbanismo a gente não vai ser capaz também de estar formando profissionais que estejam atentos a essas demandas sociais e da população em geral principalmente de habitação e de interesse social então aqui eu trouxe até alguns dados o déficit habitacional do Brasil é de quase 8 milhões de falta de moradias na última década foi isso e segundo a última pesquisa do CAL referente aos meios e às áreas onde os profissionais qualificados estão se empenhando a ATIS que é a Assistência em Habitação de Interesse Social ela não chega nem a ser uma categoria propriamente nomeada dentro da pesquisa do Conselho de Arquitetura e Urbanismo e o planejamento urbano está ali nos 4% sendo que a gente tem inúmeros profissionais cada dia mais se formando nas faculdades de Arquitetura e Urbanismo então aqui fica muito a minha crítica de que se a gente não realmente mudar por exemplo os alunos digo para vocês os alunos eles estão preparados a essa mudança faz bastante tempo os escritórios modelos de arquitetura e urbanismo que hoje eu faço parte que são parte também da FENEA eles são escritórios modelos criados pelos estudantes que foram fundamentados na prática da participação popular que trabalham com demandas habitacionais urbanas de baixa renda e que trabalham autonomamente em inúmeras universidades e que nem são reconhecidos por elas e é muito colocado à margem também dentro da universidade dentro da faculdade de arquitetura e urbanismo principalmente essas questões que são ligadas ao território a busca realmente pelo direito à cidade então eu acho que para a gente ter uma mudança desse paradigma principalmente não há dúvida que o estatuto da cidade é um instrumento importante e que a maior culpa também de todas essas problemáticas da lei não ser cumprida da lei não ser relacionada ao que a gente vê na prática é dos nossos governantes que utilizam muitas vezes da legislação também para realmente alavancar os interesses do mercado imobiliário como fala a Hermínia Maricato a gente tem um impacto muito grande dessa legislação que é técnica que é uma linguagem que não é popular para a utilização realmente dessa confusão e dessa falta de busca por reivindicação popular então a gente precisa realmente pensar enquanto além dos nossos governantes que são um grande problema que facilitam as práticas da especulação imobiliária a gente precisa pensar também como categoria onde é que está essa busca pela mudança de paradigma da nossa futura profissão minha futura profissão e profissão de vocês então mais ou menos isso que eu teria para falar agora para contribuir que maravilha ver uma visão de futuro tão bem elaborada e tão consolidada a Feneia sempre traz um olhar de esperança para o ensino de arquitetura e gostaria de lembrar que no nível do CEAU Brasil a BEA trouxe essa discussão de volta das diretrizes curriculares nacionais para todas as entidades muito também embora essa rodada de contribuições já tivesse terminado no último com a BEA no congresso da entidade a BEA entendeu que o momento principalmente da pandemia que trouxe questões que já existiam já estavam dadas mas que se tornaram mais agudas com a pandemia a questão da desigualdade do território essa coisa da taxa de mortalidade ter CEP que é algo muito cruel ainda nas nossas cidades então trouxe novas discussões para o ensino então Nicole eu vou aproveitar que você está com uma fala muito fluida e vou começar nossa segunda rodada por você com tudo isso que você colocou eu queria saber de vocês porque o estatuto ele é fruto de uma luta como o Walter lembrou bem é uma conquista dos movimentos sociais muito de uma visão de cidade do século XX no século XXI existem novos olhares novas questões que estão sendo colocadas posso citar aqui questões de gênero etnia classe todas as suas interseccionalidades a pandemia temos na teoria a questão da cidade compacta da cidade mais inclusiva como o saudoso Jaime Lerner falava o carro se tornando de protagonista em cigarro do século XXI essas questões mais recentes e também não dá para estamos aqui fazendo um debate em junho de 2021 não dá para falar também na visão da cidade como um espaço de saúde mediante a crise sanitária do Covid-19 enfim do coronavírus somado a desigualdade a violência e tal então começando por você se um estatuto fosse feito hoje quais questões dessas você acha que deveriam ser priorizadas ou incluídas de uma forma mais enfática ou outras visões que você tem aí da cidade no século XXI aqui eu vou ser um pouco utópica ou talvez não ou talvez a gente seja realista mas a gente anda meio desanimado e talvez uma das coisas que fossem de extrema importância seria incluir a questão do planejamento urbano de todo esse histórico de luta popular também desde as bases da nossa educação pública enfim porque a compreensão de cidade ela vai muito além da nossa da nossa profissão de arquitetura e urbanismo toda essa questão do direito à cidade ela envolve as pessoas em geral porque o estatuto fala da população em geral estar a par de quais são os seus direitos e também os seus deveres então nada melhor do que isso do que incluir no ensino básico principalmente desde o ensino fundamental até o ensino superior esse reconhecimento de que é que é necessário falar sobre a cidade né principalmente então além disso eu acho que falou muito bem Carlos a gente vive num num contexto de que não é mais só a questão de classe que está em voga não era há 20 anos atrás mas agora com vários meios midiáticos existe uma juventude negra uma juventude LGBTQIA+, que está tomando a frente das redes sociais e que está demonstrando que a cidade ela pode ter muito mais outros formatos além do próprio que já foi estipulado há 20 anos atrás então principalmente isso precisa ser reelaborado né quando a gente fala em instrumentos legislativos no no estatuto da cidade que buscam essa certa justiça social por meio desses instrumentos que levem a classe social da pessoa em consideração agora a gente precisa falar de instrumentos que levem a raça o gênero né a orientação sexual a questão da deficiência física também que é fundamental assim como a questão do patrimônio e da arquitetura paisagística que a Luciana falou também né as questões ambientais muito mais urgentes também do que há um tempo atrás mas basicamente o que está em voga é o nosso estado capitalista né extremamente problemático se a gente quer realmente debater a fundo é o modo de vida da população que já está entrando em colapso já faz muitos anos e que precisa ser debatido com mais urgência e mais força nesse sentido nossa Paulo passo direto para você enquanto elaboro tudo que Nicole falou e compartilhou com a gente é realmente a visão da Nicole traz bastantes questões né eu queria introduzir a questão metropolitana né eu acho que o estatuto das cidades acaba ficando restrito a um olhar pontual enquanto hoje as grandes cidades se relacionam metropolitanamente né com vários municípios tendo que se articular para objetivos comuns né então a gente vê muitas vezes até nos planos diretores desenvolvidos né um município que propõe determinado tipo de uso de uma parte do município que entra em conflito com o que está propondo o município ao lado né como zonas industriais que podem ser implantadas e que entram em conflito com áreas residenciais do município vizinho né então eu acho que essa essa visão mais holística metropolitana é fundamental para uma uma revisão eventualmente do estatuto das cidades que eu acho que foi uma das questões que o Cadu colocou né o que que a gente proporia como uma das alterações ou complementações do estatuto então no Rio de Janeiro nós tivemos a oportunidade de desenvolver um plano metropolitano inclusive Jaime Lerner né foi o o o mentor vamos assim do desenvolvimento desse plano metropolitano né e uma das coisas que foi colocada é que a falta de estrutura nos municípios metropolitanos impacta sobremaneira né o o núcleo central a capital ou o núcleo central metropolitano então a falta de universidade em Nova Iguaçu né ou em Duque de Caxias ou em Queimados impacta as viagens entre os municípios isso acontece com os hospitais acontece com uma série de elementos que compõem a cidade ou seja a carência na região metropolitana impacta o núcleo principal então essa é acho que uma questão que a gente deveria levar à discussão né sobre esses instrumentos que já estão possibilitados dentro dos instrumentos existentes como consórcios né de municípios principalmente para a questão da gestão de resíduos sólidos por exemplo já existem mas a água né do Rio de Janeiro por exemplo é trazida da Serra do Mar então a preservação né das áreas de meio ambiente lá na Serra do Mar né impacta o fornecimento de água aqui ou né o Guandu traz água do Vale do Paraíba né então toda essa essa questão ela é muito mais ampla do que um olhar restrito sobre a cidade né e isso impacta sobre a maneira é a a própria gestão né a dificuldade de você é ter cada município fazendo um olhar para si próprio e não um olhar conjunto para a sua região Walter com você agora somos abençoados né é um país continental quinto maior país do mundo país jovem 500 anos mas não temos a tradição do planejamento estatuto tem 20 anos eu acho que tudo é processo eu acho que eu fico feliz e orgulhoso de ver uma Nicole futura colega arquiteta com com tanto domínio sobre o assunto e eu concordo com ela eu acho que é parte de um processo de uma cultura de um aprendizado e de um empoderamento eu concordo com o que o Paulo falou e e abordo assim eu acho que é a questão de cultura de se identificar saber como nós somos se a gente sabe que de 70 a 80% da população brasileira não tem suporte para fazer sua própria casa os gestores das cidades não planejaram elas se torna mais forte ainda esse processo e se eu pudesse propor alguma coisa e eu concordo com o que o Paulo colocou sobre o pensar regional e tudo mais inclusive de paisagem mas a cultura e o reconhecimento e a identidade se vem com o tempo e com a consciência e a gente eu empoderaria um pouco mais o que a experiência do Rio Grande do Sul de Porto Alegre que é onde a Nicole citou de onde ela é ou que ela está que é o planejamento participativo orçamentário eu acho que se a cidade gera gera riqueza ouro e bônus eu acho que todo mundo tem que sentar naquela arena igual ali e discutir de uma forma mais mais concreta esse orçamento para o bem e para o mal então se o capitalismo está criando oportunidades para especular ele também tem que ter oportunidades para fazer contrapontos e eu acho que esse foro da gestão democrática no tripé de ter o ponto da gestão orçamentária é o que eu daria um pouquinho mais de refinamento e é o que foi retirado do estatuto da metrópole Paulo se você me permite fazer um adendo na tua fala que eu concordo plenamente com o que você colocou então assim eu acho que a gente está muito bem por enquanto a gente pode melhorar bastante estamos aperfeiçoando uma cultura um processo e os próximos 500 anos do Brasil seremos muito mais mas não espero chegar nos 500 eu quero estar vivo ainda e talvez mais uns 20 anos a gente falar dos 40 anos do estatuto obrigado o IAB agradece a oportunidade e que gentilmente eu posso estar aqui representando os colegas do Instituto de Arquitetos que sempre teve preocupação em discutir as questões da cultura da identidade e do planejamento do nosso Brasil querido obrigado Cadu muito bom Walter e agora imagino que ela esteja ali ansiosa depois de tantas colocações em tantas direções diferentes vamos ouvir nas suas considerações finais em nome do grupo viu Luciano peço aí para você fechar como sempre com a famosa chave de ouro no nosso debate com a sua Paulo vocês sabem que a oportunidade de estar aqui de fato está muito interessante porque essa ideia de que eu puxo as coisas na direção da paisagem é justamente porque eu vejo a paisagem como esse lugar onde muitos saberes se encontram esse lugar onde de grande complexidade eu vou dizer aqui que de novo que a incorporação da ideia de paisagem nessa complexidade foi pouco compareceu muito pouco no estatuto no momento em que ele foi elaborado e eu consigo entender que o tempo espaço ainda não tivesse olhar para essa coisa que vem crescendo não é a paisagem é esse lugar de encontro então dos saberes ela é expressão da relação entre a humanidade e a natureza isso não é pouca coisa e também não é romantismo percebam que a paisagem é portanto a expressão das nossas escolhas do desenvolvimento dos conflitos gerados das desigualdades que estão aí estampadas quando eu olho e vejo essas paisagens eu não estou falando só de paisagem bonita eu estou falando de paisagem por isso complexidade e enquanto essa construção o estatuto da cidade dando dois passinhos para trás ele propiciou uma série de instrumentos como foi dito tanto no documentário como nas falas aqui o que se queria era justamente o como como a gente pode chegar a esse direito da cidade a essa questão da justiça social uma busca por efetividade não é mesmo e quando eu olho paisagem e vejo paisagem como uma acumulação de tempos eu vejo o quanto o estatuto da cidade pôde de fato alterar certas realidades então vamos pensar como é que ele poderia ser nesses próximos 20 anos o que a gente poderia contribuir nessa história toda de minha parte pelo menos da parte dos arquitetos da paisagem eles estão com um olhar justamente dos espaços livres os espaços livres de edificação não significa que não seja tudo uma totalidade como o Paulo falou mas esses lugares são objeto de mitigação de questões por exemplo relacionadas a aquecimento global enchentes essas coisas que fomos construindo com o tempo conflito com essa natureza não é? e se eu for olhar ou prestar atenção no que Nicole falou as vulnerabilidades sociais acabam se acumulando nas vulnerabilidades ambientais e isso é a prova de uma injustiça dobrada maior ainda não é? então precisamos de leis alinhadas porque não basta nós termos leis ambientais de primeiro mundo que tem pouca efetividade porque muitas vezes não são cumpridas ou mais perverso os lugares que estão em tese contemplados com o não ocupe são ocupados pela população que também não tem muita escolha então vejam que a gente precisa deslindar um pouco isso fazer um diálogo um alinhamento entre esses corpos legais porque quando vira a lei de fato a gente começa a segurar uma potencial efetividade e essa demanda de desdobramento do estatuto da cidade para um futuro eu vejo não apenas na direção do estatuto da metrópole das metrópoles porque de fato muito interessante de fato um ganho só que eu fico pensando nas cidades médias nas outras cidades e de fato nas regiões então o que eu acho o que eu argumentaria o que eu almejaria é um estatuto da região ou das regiões porque justamente esse olhar de conjunto esse olhar transversal esse olhar que vai ter na paisagem um motor é isso obrigado olha por mim essa mesa continuava indefinidamente temos vários pontos para abordar mas eu acho que todos concluímos aproveitando alguns termos que foram utilizados que o estatuto da cidade é sim um patrimônio da sociedade brasileira que deve ser preservado mas deve também ser atualizado para novos usos novos olhares sobre a cidade novas escutas e uma nova linguagem como vocês bem lembraram eu queria sempre é bom lembrar que estamos aqui numa convergência muito alviçareira entre as entidades temos aqui FENEA e ABEA ABEA do Comom a BAP convidados pela FNA sob os auspícios também do Conselho de Arquitetura brasileiro e lembrar que nós vamos passar para uma nova mesa queria agradecer muito Nicole, Walter, Luciana Paulo pela participação Olá sejam bem-vindos à segunda parte da mesa As Cidades e o Futuro eu me chamo Carlos Eduardo Nunes Ferreira e sou vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo ABEA eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite da Federação Nacional dos Arquitetos e convidar todos vocês a acessarem o QR Code aqui no nosso vídeo para conhecer um pouco mais do trabalho da FNA e da luta sindical de arquitetos e urbanistas gostaria de agradecer também a audiência de todos que estamos assistindo e convidá-los a continuarem a debater com a gente sobre as políticas públicas voltadas à cidade para isso vamos assistir inicialmente ao documentário sobre o tema produzido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo o CAL A principal contribuição que os arquitetos urbanistas podem dar nesse momento é não aceitar que existam dois Brasis não dá para a gente viver um Brasil que considera normal ter uma alfaville e uma favela então nós temos que aproveitar que a sociedade está mobilizada para regularizar o Brasil replanejar o Brasil a gente portanto precisa se aproximar uns dos outros por que eu estou trazendo isso? para que a gente não faça planejamentos e ações que sejam em caixinhas os arquitetos pensando uma coisa o sistema único de saúde se articulando de uma outra forma não pode ser assim então aqui eu defendo que a gente tenha uma agenda de planejamento e de organização que seja intersetorial ela seria uma agenda para você formar a cidade pós pandemia só com muitos olhares olhares interdisciplinares e olhares não só interdisciplinares mas medidas locais que o conselho de arquitetura e urbanismo já tem uma tarefa grande aqui na nossa casa uma participação efetiva no debate todo no dia a dia da câmara e também iniciou um trabalho de levar isso para as assembleias legislativas mas a gente também precisa chegar com isso nas câmaras de vereadores porque estão nas cidades que as coisas acontecem para que a gente possa falar numa cidade sustentável principalmente nesse momento ou nos próximos momentos pós pandemia é fundamental que um profissional de arquitetura e urbanismo tenha uma compreensão do seu papel nesse processo todo ele vai ser mediador ele vai ser propositor e ele vai ser fundamentalmente aquele profissional que vai buscar articular casar buscar o equilíbrio entre o desafio social e também as soluções técnicas que relacionam o espaço nas suas mais variadas escalas e a pandemia ele é só reafirmar aquilo que os movimentos sociais vem gritando né que a gente tem que atuar em rede principalmente num pacto com todos com a sociedade civil com investidores financeiros com o poder público e acima de tudo com a participação popular é um conceito de que nós não podemos trabalhar separados né é óbvio que nós temos que pensar uma cidade com planejamento e quando a gente está falando de um ano eleitoral onde muitos estão preocupados em vir criar soluções inovadoras não precisa se criar mais nada nós temos aí um conjunto de leis um conjunto de planos de intervenções urbanas nós só temos mesmo que executar e pactuar acima de tudo que a gente tenha plano de estado e não planos de governo porque em geral quem assume a prefeitura tem experiência disso tanto como prefeita como parceira de prefeito a gente vê muito acontecendo é que o político quer a inauguração do ambiente novo não vamos pensar a cidade como um todo vamos humanizar aquilo que já está instalado na cidade eu acho que esse é o grande desafio de como é que nós vamos fazer com que essas cidades tenham os mecanismos necessários para uma boa sobrevivência para uma boa qualidade de vida do cidadão e a família que lá mora humanizando o que já está ali a gente tem que pensar uma reversão da política do Minha Casa Minha Vida então a gente tem que ser criativo a gente tem que conceber a China saiu de um patamar muito pior sem dinheiro sem recursos e fizeram o que eles fizeram eles levantaram 33 trilhões de yuan a partir de um modelo inteligente de seção da terra envolvendo o setor privado o pessoal fala os comunistas não sei o que lá eles foram muito capazes de direcionar uma política inteligentíssima de captação de recursos junto a investidores e levantaram e fizeram a infraestrutura que eles fizeram urbana que tem lá hoje que todo mundo tira o chapéu a gente tem que usar o mesmo nível de inteligência para estruturar uma modelagem que seja capaz de substituir o Minha Casa Minha Vida que seja interessante para o mercado que resolva de uma vez por todas esse problema que é um problema civilizatório a gente não tem condições de avançar para a indústria 4.0 tendo problemas do século XIX ainda por resolver a gente pode dizer que os principais problemas que tangem nosso cotidiano a nossa vida como por exemplo a questão ambiental a questão do transporte e mobilidade a questão da segurança a questão do abastecimento de água são questões que não podem em hipótese nenhuma ser resolvidas no âmbito local são questões de fato de maior abrangência territorial e a construção de uma governança metropolitana é um enorme desafio eu acho que tem algumas algumas questões que são importantes a gente trazer mas eu acho que uma questão central quando a gente pensa por exemplo como um prefeito poderia pensar a cidade é que é necessário e é até estranho em 2020 a gente ter que falar isso mas é necessário que as prefeituras e que o poder público de forma geral enxergue os territórios de favelas como parte da cidade e aí a gente consegue ter uma mudança de paradigma uma mudança na forma como as políticas públicas vão ser pensadas para as favelas a pandemia trouxe mais ainda mostrando a necessidade de cidades bem planejadas e que você possa ter um setor de locomoção bem adequado que você possa ter áreas livres áreas ventiladas como é que eu posso dizer você lá nas nossas baixadas como é que eu vou dizer se a pessoa não tem ventilação as casas são geminadas uma na outra o calor que nós temos lá 35, 40 graus as pessoas tem que sair da rua tem que ir para a feira você pisando no meio de uma rua não calçada com esgoto a céu aberto como é que eu vou exigir que essa pessoa tenha saúde é muito difícil a gente perdeu um pouco o bonde da questão do planejamento metropolitano na minha opinião em algumas metrópoles como São Paulo por exemplo nós temos pouquíssima interseção de planejamento metropolitano perdemos esse bonde vamos agora tentar resolver da melhor forma possível mas eu acho que nós estamos perdendo um outro bonde que é do planejamento macro metropolitano então você vê esses municípios menores essas regiões entre metrópoles se desenvolvendo de forma absolutamente caótica não tem nenhum planejamento nenhum regramento nenhum planejamento na dimensão territorial dessa macro metrópole eu acho que isso requer uma intervenção institucional efetivamente quer dizer nós precisamos criar um marco regulatório que crie condições para a gente fazer isso temos que fazer um esforço mais do que multis transdisciplinar para pensar o território pensar o uso do território urbano e pensar um tipo de desenvolvimento que contemple a paisagem o substrato social na sua totalidade centro histórico sítio histórico que já lá como se chamava mas que hoje o conceito de paisagem cultural vem dar conta e exigir pactos onde todos pactuam a sua forma e cada um vai construir a sua forma de preservação então eu acho que se a tua pergunta é centro histórico o centro histórico é mais uma das paisagens que nós devemos cuidar sem é claro descuidar que uma cidade é composta de um mosaico de paisagens como é composta a sociedade luta que tenho travado de políticas públicas para que a gente possa ter um espaço para nossas manifestações culturais mas que a gente possa ter um espaço que a gente possa olhar uma árvore possa olhar uma nascente sem ela ter sido tão prejudicada pelos não indígenas e que realmente a gente pense a água como o movimento que pode ser uma reestruturação do que a gente chama de infraestrutura verde as conexões ambientais os biomas que estão sendo colocados porque a gente sabe que a recarga de aquíferos cada vez ela está menor tem uma impermeabilização do solo urbano gigantesca uma canalização dos nossos rios que vão que acabam virando verdadeiros esgotos e que esses rios deixam de fazer parte do cotidiano da paisagem da cidade né com grandes devassações erosões então problemas ambientais que vão sendo colocados e que vai precarizando justamente essa população mais carente da periferia provocação para o debate eleitoral da gente seguir aquilo que está na política nacional de mobilidade que é o transporte individual precisa financiar o transporte público talvez a pandemia tenha mostrado a importância da bicicleta como modo de transporte como meio de deslocamento as cidades podem implementar com baixo custo ciclovias que eu espero que não sejam só ciclovias temporárias mas ciclovias permanentes principalmente nos principais eixos de deslocamento da cidade vamos se pensar na melhora do sistema a gente está discutindo tarifa então uma das formas é ter um novo processo de financiamento seja através de tributos que é polêmico seja através de aumento da alíquota que é polêmico seja através do repasse de subsídio como acontece em qualquer país europeu e acontece no modelo americano Brasil foi o primeiro país na América Latina que avançou em 2012 de elevar a mobilidade urbana como um direito social e acho que a debilidade que em seu momento tiveram hoje estão vendo uma das grandes consequências é não ter acompanhado justamente essa política esse direito com fontes de sostenibilidade que honren esse direito e o garantir O Nova Cidade de 2021 foi uma promoção do Cal Brasil junto com o Colégio de Entidades de Arquitetura e Urbanismo e reuniu diferentes líderes políticos e da sociedade civil para discutir os desafios das novas cidades brasileiras a partir da eleição de prefeitos e vereadores em 2020 então vamos agora a composição da nossa mesa eu queria agradecer a presença de todos ela será composta por representantes ilustres e muito conhecidos companheiros e companheiros de lutas de diferentes entidades e instituições nacionais de arquitetura e urbanismo Valesca Pérez Pinto é membro do Conselho Consultivo da FNA de onde foi presidente de 1989 a 1995 também já predisidiu o Sindicato de Arquitetos e Urbanistas do Estado de São Paulo o SASP de 1998 a 2016 é arquiteta formada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Bras Cubas e atualmente coordenadora do programa Melhores Práticas da UITP da América Latina foi analista de transporte do metrô de São Paulo e coordenadora técnica da ANTP de 2003 a 2014 é autora de artigos livros e cadernos técnicos sobre planejamento urbano transporte público e mobilidade administração pública tecnologia comunicação e marketing boa noite Valesca boa noite Miriam Ador temos também Miriam Ador que é arquiteto e mestre em engenharia civil pela Universidade de São Paulo é profissional certificado em Virtual Design Construction por Stanford e é carne e melo foi presidente da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura ASBEIA de 2015 a 2017 onde ainda participa do Conselho Deliberativo e é coordenadora do grupo de trabalho de BIM foi conselheira do CAL São Paulo entre 2018 e 2020 onde também coordenou as comissões de BIM e a aquisição de sedes próprios é sócia diretora da empresa Ador e Associados desde 1995 com foco em coordenação compatibilização de projetos de vedações e naturalmente de BIM boa noite Miriam tudo bem? boa noite Cadu tudo bem e você? tudo joia Jefferson Dantas Navolar é arquiteto formado pela Universidade Federal do Paraná e mestre pela Universidade Federal da Bahia possui especialização em conservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos já foi presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil e do Conselho de Arquitetura e Urbanismo ambos no Paraná atualmente é conselheiro federal do CAL Brasil queridos convidados nós vimos agora o documentário do CAL sobre algumas propostas para as cidades que deveriam ser encaminhadas para os prefeitos em 2020 vimos também vários líderes falarem sobre desafios muito profundos para que a gente possa fazer no Brasil uma política urbana de longo prazo na visão de vocês quais são os maiores impasses para a criação de políticas públicas voltadas às cidades de longo prazo e como nós poderíamos superá-los se é que nós podemos Alessia podemos começar sim podemos eu começaria a dizer que nós não temos impasses nós temos grandes dificuldades é isso impasse e dificuldade é uma diferença creio que nós saímos do processo constituinte com uma missão de criar o marco regulatório do desenvolvimento urbano no Brasil e o fizemos eu acredito que os anos 90 nos permitiu avançar e entramos no século 21 inclusive com o estatuto da cidade que levou 12 anos para ser votado ou seja eu começaria eu vi com muita atenção o vídeo e eu queria tomar como referência para essa discussão a fala da Carmen Santos porque ela diz o problema não falta planos não faltam leis se um extraterrestre olhar o Brasil e não visitá-lo e olhar só as leis dirá que aqui é uma Suécia porque as nossas leis são muito boas nosso problema é tirá-las do papel é fazer o plano e as leis vigorarem inclusive nessa mesa do estatuto da cidade um dos balanços é o quanto os institutos que criamos eles são tão pouco implantados portanto na verdade o que a Carmen diz é temos que para ir para a ação para construir políticas públicas nós temos que mudar a correlação de forças na sociedade porque a correlação de forças hoje é totalmente desfavorável aos segmentos de baixa renda eles não tem voz inclusive foram descobertos agora pelo governo os invisíveis esses invisíveis são mais de 40 milhões de pessoas onde eles moram eles não vivem em qualquer lugar eles vivem na cidade que eles puderam construir então eu acredito que concordo que a questão não é no plano técnico não está no plano legal está no plano do exercício da política o que implica uma nova uma outra atitude do profissional arquiteto concordo também com os nossos colegas que falaram que nós vivemos uma oportunidade para dar um salto porque aquilo que se escreveu milhares de foras de papel denunciando a desigualdade a iniquidade que isso nós construímos ao longo de textos e textos que quase ninguém lê a não ser nós mesmos agora está estampado na televisão está todo mundo vendo que cidade é essa cidade onde tem só em São Paulo antes da pandemia já tinha quase 80 mil pessoas morando agora deve ter muito mais os despejos não terminaram e nós continuamos assistindo uma cidade totalmente esvaziada nos seus centros é isso que nós estamos assistindo então é uma oportunidade para a gente falar com quem a gente não fala porque eu creio que criar o espaço de voz para aqueles que não tem voz é uma necessidade essencial senão você vai continuar sob o reino do setor imobiliário o setor imobiliário governa ele que na verdade é o único que consegue arrancar alguma coisa dos planos diretores que nós fizemos eu queria continuar dizendo que fazer política não é necessariamente ter cargo eletivo mas é necessário também ter cargos eletivos que estejam do nosso lado de querer construir essa cidade eu citaria três pessoas uma é convidada ao nosso evento o Edmilson Rodrigues nosso querido prefeito de Belém né mas eu queria citar alguém que talvez as pessoas já esqueceram de ser o carneiro foi prefeito na cidade de Lages em Santa Catarina eu o conheci como prefeito e depois fui encontrá-lo quando eu presidi a federação como senador da república o primeiro senador arquiteto na nossa história e o maior exemplo talvez o mais conhecido que nos deixou há pouco tempo é Jaime Lerner Jaime Lerner recebeu um plano diretor construído e conduzido por um outro grande urbanista Jorge Vilheim que entregou em 66 o plano diretor de Curitiba e ele disse assim bom para tirar do papel nós temos que ir para a política e ele o fez e ele o fez não ficou no escritório dele ele abandonou a carreira individual privada e foi ser prefeito ele nos deixou há pouco tempo então vale a lembrança porque muito do que Curitiba fez se deveu ter um bom plano diretor que é a fase da inspiração mas muita transpiração e quase sempre nossa energia se esgota na inspiração eu queria também aproveitar para fazer dois pequenos reparos no vídeo no vídeo que nós assistimos né eu eu concordo com o Felipe Juan que fala que nós estamos no século 21 e portanto tecnologia tem que entrar no nosso cardápio imediatamente mas eu queria fazer uma observação tenho certeza que não foi essa a intenção dele nós não podemos acreditar que o primado da técnica da tecnologia vai resolver o problema da cidade não tem como trazer né as soluções técnicas daquela modelagem chinesa para cá porque nós não estamos trazendo o governo chinês para cá o que faz aquilo dar certo a modelagem dos chineses é que o Estado chinês está agindo é essa a primeira questão eles fazem a política ao ver deles e que não é o nosso caso né o governo até fechou o Ministério da Cidade e eu queria finalmente fazer uma pequena observação a fala do José Júlio né que ele fala do papel dos arquitetos né e ele fala assim nós devemos pensar que nós podemos ser como ele dizia assim mediadores propositores articuladores eu sinto Júlio que isso não é a função do arquiteto né arquiteto não é articulador nem promotor porque não tem voto o arquiteto quem vai ter que ser isso essa discussão remete aquela visão do arquiteto maestro da orquestra que vai botar todo mundo tocando eu acho que não é isso a função tá eu queria que é o movimento social e a sociedade que tem que assumir o comando da orquestra eu acho que nós devemos ser mais modestos talvez até chegar a condição de espala de uma orquestra primeiro violino se nós chegarmos a essa condição já vai ser ótimo mas eu preferia estar numa orquestra conduzida pelo nosso povo entende do que ir tocando no fagode ao menos eu estaria numa orquestra que estaria construindo a nossa cidade eu creio que já tomei meus seis minutos estou saindo muito obrigado Cadu Valesca sempre é muito bom ouvir você sempre um prazer você me fez corrigir aqui uma lembrança temos que lembrar estamos falando hoje perdemos recentemente Jaime Lerner não tem como a gente falar de urbanismo no Brasil sem trazer essa figura maravilhosa que vai deixar muita saudade que contribuiu como você falou tanto na política quanto na prática do escritório e falando nisso passo então para a Miriam como é que os profissionais de arquitetura e urbanismo podem tocar esse violino que a Valesca mencionou qual é o nosso papel na política da cidade bom Cadu eu respeito o aposicionamento da Valesca mas penso um pouco diferente em alguns quesitos graças a Deus né se todos pensassem igual o que seria do nosso urbanismo né então todo esse pessoal que fez aí esse vídeo que foi muito bem constituído pelo CalBR num trabalho de esforço das entidades do CEAL já traz pra gente uma atividade multidisciplinar então nós temos representantes das organizações da sociedade civil nós temos representantes da arquitetura nós temos representantes do poder público né o que mostra pra gente o que traz pra gente esse entendimento do planejamento urbano não mais como uma uma atividade única né aí concordo com a Valesca do arquiteto que o arquiteto tem que ser esse esse maestro mas sim como uma atividade multidisciplinar então isso é extremamente importante isso eu acho que é um dos impasses que talvez ainda não tenha conseguido ser equalizado aí pra pra se chegar a ao entendimento das políticas urbanas em função até do entendimento setorial então você tem a parte da população que você tem que ouvir a parte de quem vive na cidade quem usa o espaço urbano quem faz uso daquele espaço nas mais diversas locais da cidade de quem vende aquele espaço né então o pessoal do mercado imobiliário enfim que a Valesca até comentou sobre essa atuação aos marcos regulatórios e os especialistas que somos nós os técnicos que estudamos arquitetura e urbanismo e que pensamos e que temos uma análise crítica são os críticos que tem sobre isso como vocês bem falaram de um grande crítico que perdemos foi o Jaime Lerner né então essa questão de ter um plano de ação de longo prazo e não só planos a cada quatro anos mudando políticas e governos etc isso atrapalha muito também o processo de pensar essas políticas públicas de longo prazo das cidades então é um na minha visão seria um impasse então esse trabalho da atividade multidisciplinar atuação em rede sociedade investidores poder público então quando quando o Claudio Bernardes fala sobre os estilos de governança no vídeo e dá ideias de como isso pode ser feito lá fora a captação de recursos não dá para fazer coisas sem ter recurso então como captar esse recurso quando essas lideranças populares se colocam na participação popular e que os marcos já estão aí que a gente precisa realmente trazer e falando nisso então a gente tem a questão da requalificação dos usos então na parte de sustentabilidade o pessoal coloca bastante sobre essa requalificação para isso sim a gente precisa de lei nem o mercado imobiliário tem isso na mão nem o mercado imobiliário consegue isso então essa trazer para o centro essa questão do destino e não da passagem como muitos falam entender essa recuperação desse tecido urbano dessa trazer gente nos mais diversos horários para a região central a gente precisa de marcos regulatórios a gente precisa de uma calibragem aí do nosso plano diretor que vai passar por uma revisão uma renovação esse ano e uma lei efetiva de retrofit que vai poder fazer com que não só o centro porque ele é pequeno para uma mega cidade como São Paulo mas vários centros poli-centros estudar essa questão dos poli-centros então o Philip Young ele fala que a gente vive uma injustiça espacial e na verdade é isso quando as classes menos favorecidas muitas vezes são jogadas para as franjas da cidade e onde não tem infraestrutura e elas têm que viajar três horas por dia e ficam à mercê de várias a toda sorte de de coisa eu acompanho muito isso em várias cidades não não só aqui na cidade de São Paulo mas em cidades por exemplo litorâneas onde hoje é muito muito complicado essa questão do transporte entre pequenos centros urbanos pois uma pessoa pode morar em uma localidade e trabalhar em outra então essa infraestrutura ela tem que ser reolhada se revisitada para que a gente possa ter como se fosse uma diversidade de centros então não só requalificar o nosso centro hoje mas ter pensar em policentros para isso mais uma vez a gente precisa olhar não só para as edificações edificações abandonadas que precisam de requalificação ter uso misto importantíssimo e buscar esse investimento além disso os regramentos sem esses regramentos que essa líder nos traz também a gente vê por exemplo interfaces entre instruções técnicas do bombeiro normas brasileiras lei brasileira de inclusão então você quando você começa a cruzar esses regramentos você começa a ver que existem interfaces que não são compatíveis e como é que você vai resolver isso para o urbanismo e devolver isso para o uso da cidade tem uma visão crítica também em relação às políticas que estão aí então nós temos políticas sim mas será que elas são boas será que elas são adequadas a nossa infraestrutura urbana necessária como é que está essa busca de investimentos obviamente dentro dos poderes federais estaduais municipais mas e outras formas de busca desses investimentos que são tão necessários para se fazer essa implementação hoje a gente vive uma pandemia onde mostrou essa desigualdade como bem falou o Cláudio então isso ficou estampado como é que você vai obrigar as pessoas a lavarem as mãos ou se nem a água elas têm disponível para isso então essa infraestrutura do saneamento básico fundamental também é um impasse aí que tem que ser cada vez mais tomado conto e resolvido também se falou uma coisa que não foi falado aí nos vídeos mas acho extremamente importante a gente trazer a urbanidade então quando a gente fala em urbanidade a gente está falando em civilidade a gente está falando em educação quando a gente fala em educação a gente está falando da educação primária então desde o começo a população ser servida de uma rede básica primária de educação e que essa educação pode ser feita através de construtivismo através de utilização desses espaços urbanos e construindo tudo isso que a gente pode fazer essas crianças entenderem como que é importante cuidar de um espaço que é coletivo que é nosso que nós construímos para nós mesmos e aí eu vou esbarrar infelizmente na Valesca que são as questões tecnológicas como vocês viram minha formação a tecnologia ela vem para ajudar as pessoas e não para fazer as pessoas escravas da mesma mesmo porque os instrumentos tecnológicos eles não são inteligentes quem são inteligentes e que tem a visão crítica do momento somos nós e nós temos que usar esses dados que vêm das questões tecnológicas a nosso favor então como é que a gente usa isso em relação ao tripé o físico o socioeconômico e esse espaço tecnológico então com as cidades com esse advento agora da rede 5G que está chegando no Brasil como é que muitas cidades já estão fazendo algum uso desses dados são big data são dados que a gente pode utilizar em prol da gestão das cidades para trazer o bem-estar para as pessoas e não simplesmente só analisar dados quanto está gastando de água quanto está gastando de luz mas que lugares da cidade que bate mais sol que lugares que são mais que tem ventilação cruzada melhor como que essa insolação pode ser benéfica e pode ser utilizada em retorno para a própria população local enfim tem uma série de questões que podem ser utilizadas aí advindo dessas questões tecnológicas acho que já passei do meu tempo muito obrigado Miriam trazendo aí muitas contribuições Valesca está ali reagindo também às colocações da Miriam então Jefferson ficou para você fazer o alinhave entre participação política tecnologia alguém já disse que a cidade é um problema de complexidade organizada você concorda com essa afirmação você por favor vamos ver se você consegue ter a difícil tarefa de alinhavar esses temas todas essas redes como a Miriam falou boa noite Cadu boa noite Valesca boa noite Miriam agradecer aos organizadores por essa oportunidade falo aqui não em nome do CAL mas como integrante do CAL participei das duas gestões iniciais como presidente de CAL e agora estou no segundo mandato como conselheiro e essa experiência não sai de nós gostaria de tentar Cadu responder logo a pergunta que tu fizeste para nós eu tenho uma impressão que as respostas elas estão cada vez mais claras como falou a Valesca estamos numa oportunidade é a dor do parto é o sofrimento que estamos vivendo numa transformação mas a resposta me parece que ela é antiga ela já é conhecida eu vou me atrever aqui usar um roteiro colocado em 2020 na eleição passada pelo professor Ladislau Dalbor ele coloca muito claramente que nós precisamos ter políticas locais nós precisamos ter produção local nós precisamos ter consumo local então esta esta me parece ser uma oportunidade se tivermos produção local com políticas independentes com produção de espaços independentes onde nós possamos exercer sim a cidadania dentro de uma cidade que cada vez mais é uma cidade-estado e essas ações forem ambientalmente e socialmente corretas me parece um caminho acho que nós estamos inevitavelmente destinados a enfrentar este desafio durante a pandemia e talvez pós a pandemia do que se chamou cidades-estados lá atrás Albert já colocava a necessidade de colocarmos a cidade ideal como meta comparando sempre com a cidade real mas eu gostaria então de voltar a temática dizendo que eu acho sim cada vez mais nós temos uma oportunidade de fazer a gestão da cidade teorizamos isso os senhores sabem as senhoras sabem lá em Lefebvre vamos citar o direito à cidade textualmente colocado num livro que tem todas as suas páginas a tentativa de explicar que esta é uma função que não está colocada no nosso paradigma de projetistas de cidade apenas com medidas e destinos de uso a questão da gestão da cidade e ela está implícita no conceito do Lefebvre como gestão na cidade e não apenas a gestão da cidade essa é também é uma diferença que está vindo cada vez mais ao meu ver como necessária nós temos que nos organizar não apenas como cidadãos mas como usuários e como projetistas de uma cidade recentemente nós tivemos também eu tive uma grande surpresa eu sou um ateu convicto o texto maravilhoso do Papa Francisco aliás para mim uma figura maravilhosa que escreve um texto de quase 500 páginas sobre o destino do planeta e este texto ele coloca em vários dos seus artigos a responsabilidade do espaço construído e da troca entre pessoas isso se chama laudato si quem não leu leia está disponível na internet e ele parte desse conceito da utilização da natureza a utilização da cidade com a responsabilidade social que é a sua característica principal como jesuíta claro não podia deixar de ser mas também como o Papa dizendo que a preservação do planeta é de responsabilidade dele também e ele coloca isso como uma meta então o consumo local a economia de Francisco está lá com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental eu acho que é a forma estamos muito longe da nossa da nossa realidade eu acho que não nós vivemos num país que estabeleceu cotas para investimentos sociais investimento numa vivemos numa retração econômica política e social há seis anos uma proposta estabelecida claramente como eliminação de direitos mas por outro lado nós temos a necessidade temos espaços ociosos temos mão de obra ociosa que precisa se resolver as soluções agora elas estão cada vez mais na mão da sociedade organizada acho sim e eu senti isso também em Valesca e Miriam não sei qual foi a presença de vocês no nosso encontro em Porto Alegre o CBA estava muito claro nas entrelinhas a necessidade de nós como sociedade organizada agirmos com mais força agirmos com mais responsabilidade em relação à produção de espaços independentes e a produção inclusive de uma economia mais independente legislação como já disse aqui não nos falta vamos voltar à Constituição então 160 mil assinaturas Valesca é um número redondo que está sempre na memória de nós que se colocou como uma baixa assinada aos constituintes que está lá o direito à cidade não por desejo dos constituintes estava lá a Associação dos Engenheiros estava lá a Associação a FNA estava o IAB estava a Associação dos Mutuários eram seis instituições que eu nunca lembro de todas mas que promoveram a introdução vou dizer assim com uma perspectiva até de errar uma situação inédita de termos na Constituição o direito à cidade teorizado por Leferve lá em Paris uns anos atrás depois disso tivemos claro o Estatuto da Cidade 2001 tivemos o Ministério da Cidade 2003 mas pouco se fala Valesca dos pinotes que se chegamos a produzir uma política nacional de ocupação de território fruto de toda essa organização do direito à cidade que se transformou em lei e que se quase quase tivemos muito perto de ter uma política nacional de ocupação de território coisa que a Europa faz por responsabilidade coisa que até a África com muito menos recursos faz com mais frequência então eu tenho eu encerro essa fala justamente citando exemplo dos penaltis porque eu tenho insistido colega junto ao CalBR que se temos uma responsabilidade agora com a Constituição do Cal já estamos instalados estamos fazendo alianças é que nós possamos minimamente retomar o tema dos planos nacionais de ocupação do território como uma herança que temos que deixar junto ao Congresso Nacional junto aos deputados senadores desse papel do arquiteto na gestão do território então eu encerro por aqui essa minha primeira fala e fico à disposição em primeiro lugar só queria dizer a Miriam falou mas eu não vi onde nós temos divergência é que tem tanta coisa para falar Miriam que realmente de minha parte eu sou da área de mobilidade eu trabalho big data direto eu trabalho com tecnologia e se alguma coisa eu acredito é que a tecnologia pode vir nos ajudar inclusive a equacionar problemas políticos porque já isso já aconteceu eu só não acho que a tecnologia sozinha ela construa as coisas é preciso que as pessoas sejam tão inteligentes quanto a tecnologia porque eu acho que algumas coisas algumas tecnologias são mais inteligentes que nós então eu nem vou entrar nesse papo eu acredito que há muito mais gestão por mais justos e corretos por algoritmos que por pessoas então não tenho dúvidas quanto a isso e lembrar também dizer para o novo lar e para você na ideia Curitiba construiu um plano de estado um plano de estado uma continuidade política que passou por tantos governos e isso também é um elemento de estabilidade muito importante agora eu vou eu vou pegar por onde a Miriam colocou a Miriam a Rainha do Retrofit e eu acho o Retrofit minha amiga é o centro da nossa preocupação eu acho isso não passa nas escolas essa ideia de sempre ter que construir coisas novas nós temos que administrar o que nós construímos me parece que isso devia ser centro da nossa preocupação isso ao meu ver tem que entrar nas universidades eu vou entrar assim falou-se que nós temos que sair das caixinhas ninguém nasce em caixinha você acha que um bebê nasce numa caixinha ele nasce num berço ele não está numa caixinha a educação vai botando as pessoas em caixinhas a última caixa que as pessoas entram é a universidade aí consagra as nossas divisões então a primeira coisa que a universidade precisa fazer é ela destruir a autoprodução de caixinhas separadas para ela ser universada universidade como ela era conhecimento se espraiando por isso que as pessoas muitas vezes autodidatas conseguem ser muito mais alternativos e conhecer muito mais coisas porque tem que se virar agora quem ganha um diploma e uma reserva de mercado já sai dentro da caixinha então a universidade começa por quebrar as caixinhas tem que começar e segundo lugar a universidade tem que se abrir para a realidade e fazer o programa de extensão o lugar de voz para aqueles que não tem voz porque é o único jeito de fazer com que os estudantes estudem a cidade real onde eles estão eu passo imediatamente agora a palavra para a minha querida Miriam eu agora virei eu virei o Tiago esqueçam Miriam a palavra é com você obrigada Valesca obrigada pelas palavras aí nossa eu achei realmente muito bom vou pegar da sua fala para emendar aqui na minha porque eu separei essa resposta em três partes essa questão do retrofit ele está ligado diretamente a sustentabilidade das cidades quando a gente fala em retrofit a gente não pode esquecer que a gente não pode destruir uma coisa e construir uma coisa nova a gente tem que aproveitar não só materiais construtivos espaços e reciclar isso de forma a adaptar novos usos adaptar a nova realidade da sociedade mas de forma sustentável isso é manter a sustentabilidade das cidades isso é uma é um paradigma aí é uma questão que a gente tem que ter já dentro do nosso DNA a gente tem que nascer com isso né para que e aí eu vou colocar a minha primeira parte porque antes da pessoa chegar na universidade como a Valesca colocou ela participa da primeira caixinha essa primeira caixinha ela é a caixinha mais importante é onde ela vai formar sinapses dela é onde ela vai realmente entender onde ela está em que espaço que ela está quando a pessoa entra na vida escolar uma vez até no CEAU BR quando eu era presidente da ASBEA a gente discutiu sobre sobre essa questão de como introduzir esse tema dentro dessa primeira formação que tema é esse eu acho na época a gente falou sobre o urbanismo mas na verdade não é o urbanismo é urbanidade então qual é o comportamento que você ao nascer você deve ter dentro daquele espaço urbano então será que o cara que nasce na Europa na Dinamarca na Alemanha ele tem ele já vem com um comportamento ele já tem recebe uma instrução de comportamento que em outros lugares menos favorecidos não recebemos então isso isso faz parte da civilidade e a gente vai ter que entender aí quando chega na universidade então quando esse ser que ele nasce ele passa por toda esse essa codificação entender como é que funciona um espaço urbano como é que como é que se vive na cidade como é que se respeita um espaço comum coletivo ele chega à universidade e aí ele vai ter que entender né como é que funcionam essas leis então a gente tem regramento porque para você ter urbanidade civilidade você tem que ter o regramento não dá para ter a se viver em coletivos sem ter esse regramento então entender esse regramento é importante nem todas as universidades não é só dar o regramento isso é fácil qualquer página da internet você assimila isso não é informação é visão crítica sobre aquele regramento e a terceira parte da minha resposta é justamente preparar os alunos de forma que eles trabalhem colaborativamente eles vão sair da universidade e eles vão ter que trabalhar nessa forma multidisciplinar vão ter que trabalhar com os líderes comunitários para entender qual é a visão dessas organizações da sociedade civil vão ter que trabalhar com os especialistas vão ter que trabalhar com os contratantes sejam eles do poder público ou do poder privado e vão ter que juntar tudo isso além disso eles vão ter que trabalhar com os caras da área de transporte da área sanitária da área de governança da área financeira enfim da área de paisagismo de patrimônio quando você fala em retrofit você pode retrofitar uma edificação que seja ou não seja patrimônio histórico quando ela for patrimônio histórico isso torna até mais uma atividade mais complexa então quais são esses parâmetros para essas atividades então se esse treinamento já tiver um treinamento dentro da universidade isso pode ajudar muito esse profissional que vai ser colocado no mercado acho que basicamente isso passo para o navolar complementar eu vou insistir na minha fala em relação aos temas locais citando um outro exemplo o senhor disse a senhora o senhor sabe as senhoras sabem nós temos aqui no Paraná uma universidade da América Latina justamente constituída na tepsi fronteira do Brasil Paraguai e Argentina que é uma experiência maravilhosa no sentido de explicar a importância da universidade numa cidade ou numa região 50% dos alunos são brasileiros 50% dos alunos são estrangeiros preferência a América Latina a mesma coisa em relação aos professores a temática das fronteiras a temática dos três países se mescla numa sala de aula com três línguas não é? o português o espanhol o guarani está super presente na cidade então é de uma riqueza impressionante e aí quando se tem se eu não me engano a última vez que eu estive com eles eram 12 12 municípios dos três países que se envolviam dentro da Unila para debater temáticas como por exemplo o meio ambiente como por exemplo o patrimônio edificado como por exemplo a questão da 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 integração o rio separa né as nossas fronteiras ainda estão militarizadas então com esse exemplo pra mim fica muito claro a importância de ter universidade envolvida no dia a dia da cidade se nós temos temas locais que são debatidos a universidade ela dá muito a graduação ela dá com muito esforço o método né mas o método se pode ser exercitado com temas locais está aqui um belo exemplo né que tive oportunidade de várias em várias situações está lá inclusive contribuindo é uma experiência fascinante o quanto o quanto uma universidade envolvida na sua na cidade ela pode energizar ela pode dar soluções locais claro com método consciência e etc acho que sem dúvida estamos aí com uma com também com oportunidade das universidades se colocarem com mais força nas temáticas locais eu vou insistir nessa nessa solução nesse momento consumo próprio produção própria que possamos aí ter com menos mobilidade com mais ambientalmente corretos temos aí soluções para os nossos nossos problemas atuais estou sendo muito realista em relação ao nosso dia os senhores sabem durante a segunda guerra mundial as cidades do Japão não tinham calçada todas as calçadas foram substituídas por plantações e isso dava sustentabilidade de segurança alimentar para aquelas pessoas acho que nós estamos muito próximo dessa emergência alimentar dessa emergência de saúde dessa emergência de espaço de qualidade que nós temos que ter muito rapidamente soluções para substituir essa ausência de estado que estamos vivendo vamos lá para essa última rodada eu vou tentar responder a pergunta das cidades e o futuro eu acho primeiro que cidades está no plural futuro está no singular então é verdade isso tem cidades e tem futuros é bem provável porque vai depender muito do que cada uma fizer o que nós estamos vivendo hoje foi o que nós decidimos lá atrás no passado é que nem na pandemia a cidade do futuro nós estamos fazendo hoje entende então essa é a relação eu gostaria realmente depois da fala da Miriam e da contribuição do novelar eu só queria inclusive retomar uma proposta por duas pessoas no vídeo a Pamela lá na favela da Maré e a Angela Minhas prefeita de Sorianópolis com relação a construir cidades novas na verdade nós temos que valorizar e humanizar e arrumar a cidade que nós temos como é que eu vou chegar lá na favela da Maré e dizer bom agora nós vamos reconstruir uma cidade nova mas antes já fizemos já tivemos a cidade de Deus e isso já gerou até filme a mostrar o que era a remoção de pessoas então se trata as pessoas que querem estar na Maré querem continuar na Maré quem está em Heliópolis tem que continuar em Heliópolis então eu sou totalmente anti-utópica nessas questões para mim utopia é ahistórico a utopia é sempre um processo que gera muito mais desgraça do que solução nós temos uma cidade a reconstruir a humanizar a única coisa que eu defendo que a gente tem que demolir é esses prédios lá de Rio das Pedras e essas coisas horrorosas que estão sendo construídas por milícias em áreas de proteção ambiental e que estão caindo sozinhas em cima dos seus próprios moradores aí sim eu defendo ali ali não é caso de guerra não é caso tem que ser demolido porque aquelas pessoas precisam ter esperança Miriam mas então eu agradeço muito essa oportunidade gostei muito de encontrar não vou rolar não vou rolar outra vez encontrar Miriam cada vez mais bonita sempre bonita parece que o tempo não passa e dizer que foi muito bom esse encontro esperamos ter próximos em outros momentos do próprio congresso da UIA creio que agora perguntando aí nas considerações finais o que eu pensei para essa cidade do futuro e que eu acho que ela não não pode a gente não pode deixar de ter essa consideração é em relação à sustentabilidade então quando você fala em sustentabilidade que a gente já falou até anteriormente aqui nesse debate a gente está pensando no social no econômico não ambiental esses três pilares eles estão envolvidos diretamente em todas as falas de todos os colegas dos vídeos que foram promovidos aí nos Cidades 2021 pelo CalBR eu queria destacar a fala da arquiteta Simone Sainamon da Fiocruz ela falou bastante sobre a questão sanitária e ela inclusive colocou essa questão que o Navolar colocou sobre a produção urbana de alimentos mesmo então como que isso é importante além de todas as outras questões sanitárias que foram colocadas a parte do enfim de dejetos sanitários e toda a infraestrutura necessária para essa parte essa questão do social econômico ambiental na cidade que a gente pensaria aí do futuro teria que vir realmente desses dados então a tecnologia aliada a a sustentabilidade tecnologia de forma consciente transparente porque não adianta você ter tecnologia dados e não dar transparência a esses dados então a transparência desses dados e a manipulação desses dados é extremamente importante então a gente vai ter uma quantidade de dados gigantesca daqui a pouco os caminhões não vão ser mais dirigidos por humanos vão ser não vão ser mais tripulados nem nem carros então a gente vai ter toda essa vivência dos carros autônomos da novas formas de ciclovias por exemplo ciclovias cobertas onde as pessoas podem andar de bicicleta na chuva onde podem andar com seus transportes de duas rodas com intempéries e tudo isso toda a parte de mobilidade da cidade ela traz uma grande informação a gente tem um grupo lá na Asbea que só estuda a parte de planejamento urbano de legislação e deixar aí a disposição de vocês eu vou eu vou pegar a palavra sim pode pegar pode pegar a palavra sim mais uma vez agradecer a oportunidade de revê-las é sempre é sempre gratificante trocar ideias e insistir com um novo exemplo hoje estou dando exemplos um dos shoppings mais mais antigos e tradicionais de Curitiba esses dias eu tive que ir estou trancado em casa há muito tempo saio muito pouco mas eu fui tive um compromisso e fui e para minha surpresa algumas lojas de de grife essas coisas de moda desapareceram e uma grande loja se transformou numa numa dessas oficinas de reparos de roupa costureiras e entre essas costureiras tem o alfaiate e era eu eu me interessei porque eu já tinha encomendado um blazer uma informa estão em transformação e de novo é a economia essas lojas de porcaria de coisa elas estão perdendo seu mercado e há uma necessidade de nós termos infraestrutura de melhor qualidade para a produção local isso já está acontecendo obrigado prazer em revê-los até a próxima agradecemos a sua participação e esperamos continuar o debate sobre arquitetura e as nossas cidades até a próxima e as nossas cidades e as nossas cidades e as nossas cidades